Jornal da Manhã. Vamos nessa gente, boa tarde. Quero agradecer antes de mais nada aqui Everaldo Guilherme e a revista Star Show News que acaba de chegar, olha a edição número cinco já está nas bancas. Tudo que você quer saber, por exemplo, sobre as peladas do BBB. Aqui dentro tem também a verdade sobre a gagueira dos homens. Uma matéria com dinheiro aparece no meio da rua em Campo Bom, é só sucesso. E a capa, e a capa é com quem? Com os atuais quarenta anos de carreira. Não é pouca coisa, gente, gente. Tu não tem os atuais no teu repertório? Tenho, logicamente, mas hoje eu gostaria que vocês prestasse atenção porque um talento que veio do povo. Eu quero apresentar pra vocês Ademir do Arari. Mas é lançamento? É lançamento com exclusividade, Arthur de Faria, você tem que dar nota. Mas ele é do Arari mesmo? Ele é do Arari, Ademir do Arari, está arrebentando a boca do seu. Ouça isso, atenção, por favor, presta atenção, é sucesso. Vai, Mauro Borba. Ajuda, Mauro Borba. Não me deixe só. Ai, ai. Alô, Mauro, com sorriso no rosto e joga o som. Aí está. Quero oferecer. Alô, oferecer. Este borrozinho para todas as minhas fãs, meus fãs. Que é um trabalho que eu estou concedindo, patrocínio do Zé Criamérico, Luz Carlos, Pepsom. Aqui o estúdio, o estúdio A. Então, pra mim, é uma honra, um foda, hein, passar com o engrenagem do esqueleto, aquela coisa de corpo. Como é que ele falou? Concedindo? Concedindo. Concedindo, concedindo. Que maravilha. Canto afinado e no tempo, você vai ver. Não, mentira, né? O cara está se fazendo. Não está, não, é sucesso, é do povo. Exclusivo. Vamos prestar atenção. Eu vou aqui, vou acolá. Quero ver como é já. O forró só é bom. Noite inteira com a mulherada. Vou aqui, vou acolá. Quero ver como é que é. O forró da noite inteira. Forrózinho, eu vejo maneiro. O forró só é melhor. Quando tem a mulherada. Eu vou aqui, vou acolá. Vou dançar o forrózinho. Forrózinho, noite inteira. O forró só é melhor. Quando tem a mulherada. A mulherada. Oi, Verão. Isso não existe. Isso é sucesso, gente. O forró, meu filho. O forrózinho. O forrózinho só é bom quando tem a mulherada. Não é gênio, Arthur? É gênio, é gênio. Arthur, que tempo é esse, Arthur? Rapaz, ele estudou muito pra conseguir fazer isso. O João Gilberto fez toda a fama dele fazendo isso, cantando um ritmo e tocando o outro. Ele disse que o tempo é pretérito e imperfeito. Ah, logo vi, cara. Tem só uma frase pra definir. É, meu Deus. Não é preciso disso. Se o Frank Zappa fosse vivo, eu ia mandar pra ele, senhor. Claro. Mandava e ele se matava dele. Ah, mas se revirou no cachorro agora, com certeza. Lançar um forrózinho. Ah, viu? Um forrózinho. E essa aqui, tu sobe aqui, né? Sobe aqui. Chora, concorrência. Chora, concorrência. Chora. O arco lá, tu acha? É sucesso. Tocha o que eu posso cantar, né? Não. Não, pelo amor de Deus. Olha, que audiência. Toca cinco vezes por dia. Bota cinco na plug. Toca cinco. Audiência. É sucesso. O arco lá, tu acha que eu posso cantar? O arco lá, tu acha que eu posso cantar? O arco lá, tu acha que eu posso cantar? O arco lá, tu acha que eu posso cantar? O arco lá, tu acha que eu posso cantar?